Salve, salve, coelhada! Vamos ver com mais um DecaBits para falar dessa estreia no Campeonato Mineiro contra a Caldense. Antes de mais nada, lembre-se sempre de dar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber sempre avisos de novos conteúdos nossos aqui. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho desse jogo, que foi Caldense 2 América 1 e por que não me preocupa tanto, apesar do resultado. Seguindo o planejamento que a gente disse que faria, a gente começou o jogo com bastantes jogadores da base. O Jô começou no gol, Arthur na lateral direita, o Maidana estreou, um dos zagueiros que a gente trouxe, o Gustavo Marques da grande base, jogou o João Paulo, aí teve o Flávio, o Valor, o Rodriguinho, o Gustavinho, o Yansassi e o Léo Passos. Escalação ali, eu entendo algumas das opções, como por exemplo o Flávio, uma vez que o Zé Ricardo, né, ele mesmo pegou, ele começou a treinar um pouco mais tarde com o elenco, ele veio de férias e começou a treinar um pouco mais tarde, então, eu entendo ele não ser titular aqui, assim como o Lucas Cauta, eu entendo, não ter sido titular, nesse sentido, né, dá uma chance para o Maidana que vinha treinando, já que ele estava no time de Portugal, né, então são coisas que a gente consegue compreender, né, e o que dá para falar é que eu não entendo o Léo Passos jogar e o Carlos Alberto no banco. Essa, para mim, é a maior coisa, o que mais chamou a atenção, é o fato de ter mais uma chance do Léo Passos, e o Carlos Alberto não ter jogado, e aí, podia ter, por exemplo, colocado o Carlos Alberto numa ponta, às vezes no lugar do Yansassi, ou na outra ponta, no lugar do Gustavinho, o Gustavinho jogado no meio, no lugar do Valoro, por exemplo, seriam coisas a se fazer. Eu acho que o Carlos Alberto deveria ter chance, até pelo discurso do Marquinhos Santos na entrevista, né, que ele deu com a gente, mas não foi o que aconteceu. Então, dá para analisar como é que foi. O América, bem desentrosado, dava para ver que o maior tempo de treinamento da Caldense fez valer, nesse sentido, muito embora a Caldense não tivesse, também, tendo domínio. O América até tinha mais posse, não conseguia criar, muito porque o Yansassi é muito individualista, ele teve umas tomadas decisões um pouco ruins, chegou a perder um gol, diga-se de passagem. O Léo Passos foi extremamente improdutivo, ele não conseguiu fazer nada. Isso aí é uma coisa que dá para acender um sinal de alerta. E alguns jogadores mostraram ou falta de vontade, ou estar muito mal, que é o caso do Gustavinho, que mandou muito, muito mal também. O próprio Valoro, que não foi bem, e o Flávio. E aí, com o Flávio Valoro ruim, a gente meio que perdeu o meio de campo. E aí, uma zaga desentrosada, né, que está treinando há pouco tempo, uma vez que o Maidano chegou tem pouco tempo, né, com o zagueiro ainda experiente, que é o Gustavo Marques. Diz de passagem, eu acho que ele tem algumas boas valências físicas, mostrou-se um zagueiro rápido, um pouco competente na bola aérea, ele mostrou que gosta de sair jogando, que é uma parte positiva. Precisa melhorar, ficar um pouco menos afobado, mas aí é com a idade, é com o tempo. E num sistema, um time que esteja mais ajeitado, né, um time que não está tão entrosado quanto o de ontem, em que o meio campo não está muito bem, acaba sobrecarregando a zaga, e você pega uma zaga que não está entrosada, que está sem ritmo de jogo, a gente acabou pagando pato. E aí, uma meio que lambança defensiva ali, nós acabamos tomando um gol, o Flávio não acompanha, o cara chega livre, chega a dar um passe, o João Paulo não está acompanhando o esquilo, e que acaba fazendo o gol 1x0, né, mais ou menos merecido, já que o Jôre, né, vinha sendo o destaque da partida até então, fazendo boas defesas. O Jôre mostrando segurança, né, e mostrando que tem sim qualidades, né, que dá para contar com ele, por exemplo, ao menos pelo que deu para ver no jogo de ontem. Voltamos para o segundo tempo, o time, apesar de estar mal, o Jacomini não mexeu, voltou com as mesmas peças. E aí, depois de 15 minutos, sem arrumar nada, a gente acabou trocando, aí entrou o Carlos Alberto no lugar do Léo Passos, e entrou também o Zé Ricardo no lugar do Flávio, para tentar resolver alguma coisa. O Zé Ricardo acabou dando um pouquinho mais de saída no meio de campo, a bola acabou passando um pouquinho mais pelo meio, mas não fez tanta diferença, ainda está sem ritmo, né, tudo, o volante na mesa da Michigan vai mudar o jogo nesse sentido. O Carlos Alberto se mudou bastante, então, ainda que ele não tenha sido começado o jogo tão bem, já que ele perdeu duas chances de gol, uma por não saber finalizar de esquerda, a outra por também caiu na perna esquerda dele, ele foi, enrolou ali, acabou fazendo uma falta no zagueiro, mas ele conseguiu criar chances, participar de chances, coisa que o Léo Passos não fez, ele conseguiu deslocar para receber, participar de jogadas, de triangulações, isso é muito importante, então, achei legal ver a participação dele, mas acabou que não fez tanta diferença, a gente até criou algumas chances, o coleiro deles foi bem, demos mais chances, o Watson acabou tendo chance, ele entrou no lugar do Gustavinho, que vinha muito mal, o Matheus Henrique entrou no lugar do Inha Sassi, que também vinha muito mal, e o Lucas Caio acabou entrando no lugar do Gustavo Marques, que parece que sentiu câimbras, tal qual o Messias, quando estreou, ele aparentemente tem esse problema. O que dá para pontuar, então, no finalzinho ali, acabou que o lance, que o Lucas Caio está com o zagueiro, o atacante deles, na verdade, pega a bola com a mão, passa, o Maidana meio que come uma mosca ali, eles vão e fazem o segundo gol, né? E no finzinho, o Carlos Alberto tem uma jogada linda, aí uma jogada bem bonita mesmo, ele dribla, consegue achar um espaço, o goleiro cedeu e fez um gol praticamente sem ângulo, foi um espetáculo o gol dele, mostra que ele tem muita habilidade e frieza quando ele está com a perna boa em frente do goleiro, o que é muito importante, diga-se de passagem. Então, acabou ficando 2x1, perdemos, e é a parte que eu acho que a gente não tem que preocupar, o time jogou bem? Como um todo? Como um time? Não. Então, foi abaixo. Mas tem que lembrar que esse time não é o nosso time titular, nem de perto, alguns ali não vão ser nem a primeira opção de reserva, diga-se de passagem. O vídeo do Leopassos, eu imagino que não vai ser a primeira opção de reserva, nem o Iansace. Então, o que a gente tem que ponderar é, a gente queria e já vem pedindo isso, tem vários mineiros, por duas temporadas falaram que iam fazer isso e não fizeram, foi na temporada ali de 2018, quando a gente caiu, falou que o Nero é o seguinte e o Zain não fizeram isso, aí o Lisca falou que ia fazer e também não fez, e aí agora finalmente estamos fazendo esse planejamento de usar a base, e por que isso é importante? Porque a gente consegue perceber algumas coisas como o Rodriguinho, o Rodriguinho entrou e o Rodriguinho foi bem, ele não se escondeu do jogo, ele foi o único do meio campo que chamou o jogo para si, pedia a bola, tentava criar jogadas ali, o problema é que ele estava mais ou menos fazendo uma parecida com a do Juninho, aquele meio campo que acaba usando a parte da direita, e ali se acaba tendo o Iansace, que foi muito individualista, então por muitas vezes o Rodriguinho às vezes dava o passe, aparecia para receber e o Iansace não tocava. O Arthur, que é outro que eu acho que foi destaque, também sofreu muito com isso, ele dava jogada no Iansace, passava para receber, e o Iansace também ia na jogada individual, então o Rodriguinho e o Arthur podiam ir até melhor, se tivesse na ponta direita um jogador mais participativo, um jogador mais coletivo, eu acho que isso poderia ter ajudado bastante eles, porque os dois foram muito bem, mostraram de ter potencial. Um outro jogador que se destacou um pouquinho, eu acho que dá para falar do Juri, que acho que evitou que a gente saísse com uma derrota maior, ontem fez boas defesas, mostrou segurança, ao meu ver, então foi bem, tomara que ele continue assim, e para poder mostrar valência, e porque era um goleiro ainda jovem, 25 anos, e que eu acho que tem muito futuro no América ainda, não dá para execrar ele por atuações que ele fez ruins, quando tinha 22, 23 anos, ele está evoluindo e está mostrando que ele tem potencial sim, para quem sabe assumir a titularidade do gol do Coelho, se não esse ano, às vezes o ano que vem, daqui 2, 3 anos, mas tem se mostrado de ser um bom goleiro, um goleiro que hoje é um goleiro bem mais seguro do que ele foi, no momento em que o pessoal, porque ele não foi bem mesmo, de fato, há alguns anos atrás. Uma outra parte positiva que eu coloco é o Adson, não exatamente pelo que ele produziu, mas pela personalidade, tem que ver que é um menino de 16 anos, que não treinava como profissional ano passado, começou a treinar agora com muito pouco tempo, e mostrou personalidade. Eu achei legal isso, ele não se escondeu, chegou recomposto, ajudou com o desarme, tentava participar, dava bola, buscava jogo, e isso é legal, um cara de 16 anos, que ainda tem muito para evoluir fisicamente, ele tem muito para evoluir tecnicamente, e praticamente também, mas mostrando personalidade, e isso eu acho muito legal. É para isso que esses testes existem, e estão sendo bem usados. A compensação, a gente tem algumas partes negativas, que eu achei que o Léo Passos e o Ansassi distoaram negativamente nesse aspecto, mostrando que realmente o motivo deles não terem sido blindizados no ano passado, não são jogadores confiáveis, por motivos diferentes, o Léo Passos, incapacidade técnica, ele tecnicamente não é um jogador bom, e aí ele acaba não conseguindo nem ajudar dar prosseguimento a lança, ou participar de lances, e o Ansassi, porque ele não é um jogador coletivo, ele é um jogador muito individualista, e tem muito problema ali na parte final, na hora de tomar a última decisão, ele geralmente erra, ele erra a finalização, ele quer finalizar, às vezes na hora de dar um passe, dar um passe em hora de finalizar, então ele não é um jogador muito inteligente nesse aspecto, para além de ser muito individualista. E acho que dá para colocar também como destaques negativos ali, o Gustavinho, que eu achei que faltou vontade, faltou também coletividade, faltou querer jogar mais, ele não é o Gustavinho que começou, quando começou ele tinha gana, você vê que ele tentava, articulava, dava passe, participava do jogo, era muito mais participativo. Ontem ele passou meio com preguiça, e meio passando o pé em cima da bola, jogando meio sem vontade, e a mesma coisa deu para ver, eu coloco no Flávio, e no Juninho Valoura. Os dois também muito abaixo, sem vontade, tendo que nosso meio de campo meio que não existiu muito por conta disso, quando você tem dois jogadores ali, meio que sem vontade, que você nem percebe, o Juninho Valoura nem escutou o nome dele no primeiro tempo, ele não participava do jogo, não fazia, ele chegou com a camisa 10, fazendo mais ou menos função do Ale, que é um jogador que vai ajudar muito na armação, e não fez. Então, é um ponto, é claro, não falar que eles não servem para a temporada inteira, o Valoura, pode até ter algum valor ali, tem experiência, mas assim, tem que melhorar em termos de vontade, porque é aquela, se a gente fala que querem os jogadores que querem estar na América, eles têm que mostrar isso em campo, ok? Mas de todo, a minha apelação foi positiva, espero que continue se fazendo isso, o Campeonato Mineiro está aí para teste, para classificar no Campeonato Mineiro não precisa de muita coisa, então, eventualmente, quando o titular começar a jogar, a gente vai conseguir os resultados, e vai conseguir ficar entre eles os quatro que vão passar para a próxima fase, acho que isso não é um problema, então a gente não precisa ficar preocupando, porque teve resultado ruim, com a caldência agora, isso nem me preocupa, o que me preocupa, é que a gente mantenha realmente isso, e consiga dar chance, dar minutagem para esses garotos, para a gente ver a qualidade, ver potencial, e para que às vezes, não precise reforçar uma posição, por exemplo, se o Carlos Alberto for muito bem, a gente tem ali uma opção de ataque, um cara que vai ter um jogo diferente, do Elton Paulista, por exemplo, porque ele é muito mais rápido, muito mais móvel, ele é um atacante, que consegue ter uma valência, até para um jogo que você puxa mais contra-ataque, ele pode ser muito interessante, nesse sentido, o Rodriguinho jogando, isso é uma possibilidade de meio de campo ali, mais dinâmico, mais rápido, alguém que consiga, até fazer o que o Júnior faz, mas como um pouco mais de competência ofensiva, por exemplo, é uma possibilidade, o Arthur, pode ser um lateral que surpreenda, às vezes para entrar em um jogo ou outro, então você tem que ir lapidando, vão testar agora, acho que o Zé Vitor voltou, que o Zé Vitor joga também, os próximos jogos, para ver se realmente ele serve, para ser o quarto zagueiro ali, para esse ano, para precisar, então assim, a gente vai testando, vamos fazendo esses testes, para ver, se tem jogadores com potencial, para esse ano, para o ano que vem, e a gente para lapidar, porque, se a gente cobra que a base jogue, a gente quer que a base jogue, a gente tem que dar paciência, então, não adianta achar que você vai colocar a base, que a base vai golear todos os times, não é assim, eles fisicamente são mais fracos, eles tem menos experiência, que os jogadores, ainda que sejam jogadores de times do interior, eles tem muito mais rodagem, estão fisicamente mais prontos, isso faz certa diferença no futebol, então, o resultado, para mim, foi relevante, no sentido de que, a gente queria experiência, queria ver esses novos jogadores, e a gente está vendo, então, tem que melhorar, tem, o time pode destrozar um pouco mais, tem que ser jogadores que, que precisam de um pouco mais de, de espírito coletivo, de um pouco mais de vontade, mas isso dá para trabalhar, e vamos testando mais, durante o Mineiro, para ver esses jogadores, como o Rodriguinho, como o Arthur, como o Watson, por exemplo, o Carlos Alberto, e aí, testar, porque, a gente pode surgir novos valores, ali, e revelar mais gente, que vai ser destaque lá na frente, como foi o Danilo, como foi o Richard, entre vários outros, ok? Então, é isso, a única coisa que eu peço, é que o pessoal, dê mais chance ao Carlos Alberto, porque, se é reserva do Léo Passos, acho que ninguém merece, e talvez ele dê uma chance, para alguém jogar na ponta direita, que seja o Mateuzinho, ou algum outro, porque o Ian Sassi também, não dá, ok? Mais ou menos, isso que eu tinha para hoje, lembra todos, se inscrevam no canal, dê o like, se você gostou, ou deslike, se não, deixa um comentário aí, também, falando o que você achou da partida, se te preocupa ou não, quem foi seu destaque, vamos aí, a gente tem a votação, para a Bala Colatino, no Twitter, mas você pode deixar um comentário, aqui também, quem você acha, que foi o Bala, o melhor do jogo, quem você acha, que foi o Colatino, eu acho que o Jôri, foi o Bala, na minha opinião, mas também acho, que colocaria o Arthur, como um grande candidato, pela partida que fez, ok? Então, é isso, um abraço a todos, e, falou-se. E aí